Funcionários de um centro empresarial que fica dentro do aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, reclamam que as obras de ampliação do terminal têm provocado rachaduras no prédio em que eles trabalham. As rachaduras estão por toda parte. Do lado de fora do prédio, é fácil localizá-las. Logo na fachada, dá pra ver duas grandes, na horizontal. Entrando no imóvel, aparece outra maior no canto da parede. Na parte interna do edifício, funcionários registraram mais fissuras. A gente tá bem ansioso, né? Tá com medo de cair a qualquer momento. E estamos trabalhando até a hora que der. Seu Roberto lembra que há poucos dias, quando estava em uma das salas, até o piso cedeu. Ontem, ontem, estralou bem embaixo do meu pé e trincou o piso. Ficamos apavorados, né? Estralou, aí o meu amigo falou assim, tá caindo no prédio. Aí foi bem e rachou o chão, trincou. Na unidade, trabalham cerca de 5 mil pessoas. Segundo os funcionários, o problema começou há menos de um mês. Agora, praticamente todos os dias, eles sentem a estrutura balançar. Nos últimos dias, o prédio tá tremendo muito, tá? É vibrando, com vibração. Então, hoje, nós sentimos de novo. Na última terça-feira, teve umas vibrações fortes. Que, inclusive, chegou a mexer os equipamentos que estavam na mesa, computadores, etc. Os trabalhadores suspeitam que as obras de expansão do aeroporto de Viracopos estejam abalando as estruturas do prédio. Com medo do que possa acontecer, eles pedem providências. A gente quer saber que é o que os órgãos oficiais se manifestem. O corpo de bombeiro, defesa civil. Tem muita gente aqui, né? Não é depois que o prédio cair que eles vão tomar providência. A gente quer ver se tá normal. Porque, ao meu ver, não é normal. Segundo a defesa civil, as rachaduras foram provocadas por um rolo compressor que está sendo usado nas obras. No fim da tarde, técnicos da Secretaria de Urbanismo fizeram uma vistoria no local. Mas não constataram nenhum problema estrutural.